Fala rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo para o meu canal, moleque, já dá aqui likezinha para dar aquela fortalecida e se inscreve no canal para ajudar a nós, hein, né, moleque? Pessoal, depois de muito tempo aqui, rapaziada, lançou o Toy Shooters aqui na versão beta, moleque. Então é isso aqui, mano, na verdade lançou ontem, tô gravando aqui no dia 22, como vocês podem ver aqui embaixo, moleque. Vocês estão vendo minha área de trabalho, toda bagunçada, mas é assim que eu trabalho, tudo bagunçado. Tô brincando, rapaziada, bora lá, sem enrolação, bora entrar aqui no jogo, mano. Eu entrei aqui, rapaziada, para ver como que tava, só que eu não joguei, tá ligado? Eu só entrei aqui para ver como que tava e tava bem zoado ainda, rapaziada, tá bem zoado ainda. Eu vi ontem, mano, um pessoal jogando, por causa que vocês estão ligados, velho, servidor novo, né? Eles estão em beta, ainda mais por ser pirata, rapaziada, tô com um leve cagaço de os caras hackear meu canal, moleque. Então, o que que eu fiz, mano? Eu fiquei vendo os caras jogando para ver que vai que os caras, sei lá, colocam um turu já no meio do programa aqui, mano. Os caras acabam bozando, pelo menos vai hackear os caras e não, eu. Então, ontem os caras ficam jogando lá, eu vi que os pessoal, ninguém foi hackeado ainda, né, mano? Então, moleque, bora lá. Tem o servidor europeu, o, acho que americano esse daqui, asiático e o brasileiro aqui, moleque. Se não me engano, o servidor aqui no, fica no Rio de Janeiro. Vamos dar join aqui, ó, vamos entrar no plaza. Acho que logo, logo eu já consigo colocar em tela cheia. Cadê? Cadê? Cadê áudio? Acho que eu diminuei um pouco o áudio aqui, mano, tá muito alto. Oxi! Caraca! Tá zoadão, velho? O que que eu fiz? Meu Deus do céu, mano, tá tudo zoado aqui. Ah, agora tá certo. Tava em 1280, parece, a resolução. Então, moleque, o que que os caras fizeram aqui, rapaziada? Eles pegaram os mapas, pegaram os arquivos 3D das armas, os personagens e colocaram no Unity, mano. Que é uma engine, uma engine diferente que eles usavam no microvolts. Ou seja, o que eu quero dizer, mano, é que os caras tá aí criando tudo do zero, velho, no microvolts. Vocês podem ver, mano, que a movimentação é logo que chama atenção, né, velho? Olha a movimentação, mano, do chip. Olha, deixa eu ver se dá pra me pegar. Parece que tá ligado aquele Mineirinhos Adventure, mano. Aquele Mineirinho Adventure, que é um joguinho de PC que foi muito zoado aí. Por causa da movimentação zoada e tal. Mas eu logo vou dizendo pra vocês que é beta, rapaziada. É o beta. Tem muita coisa ainda pra melhorar. E tem muita coisa que pode piorar também, né, mano? Olha só, velho. Olha a movimentação, mano. Vamos ver se dá pra fazer a dancinha. Não, a dancinha não dá pra fazer. Pra agachar também dá pra agachar. Ah, não tem nem colisão aqui ainda, rapaziada. Não dá pra segurar aqui ainda. Então, rapaziada. Se os caras hackear meu canal, já tá ligado, hein, mano? Foi culpa do Toy Shooters aqui, rapaziada. Olha só, mano. É bem zoado, velho. É bem zoado. Vamos ver as armas aqui agora. A melee. Mano. Acho que pra um beta os caras estão um pouco atrasados, hein, mano? Pra um beta. Podia estar um pouquinho melhor esse beta aqui, hein? Na moral. Olha o rifle, olha o rifle. Tá, pega, rapaziada, ó. Rapaz, 100% de precisão, hein, moleque, ó. Deixa eu ver se esse chip tem... Ah, mano, o chip tem só o olho também, né, rapaziada? Não quer nada, né? Porque olha só, mano. O cara erra tudo, velho. Meu amigo. E a probabilitação, velho. Muito zoado. É, rapaziada. Tô com parceria com o Toy Shooters, mano. Se os caras me hackear, velho, é sacanagem, hein, mano? Eu tô dizendo pra me hackear, rapaziada. Mas é brincadeira, tá ligado? Eu confio nos caras lá, velho. Vai que... Esse jogo dá muito certo no futuro, né? Mas vamos ver. Vamos ver como que vai se desenrolar com o Toy Shooters aqui. Bora pra 12, então, moleque, ó. Dá até um zoom, parece, quando atira com a 12, hein. Mano. Ó, Sniper, você tem que ficar escrando com o botão aqui, ó. Pra poder atirar com a Sniper, ó. Se você soltar, ele sai do zoom da Sniper. Reloading. Parece que o Comimigenda e a Bazuca eles não adicionaram. Vamos ver a granada. Mano. Faz o barulho de gelo quando atirar com a granada. Será que dá pra chutar essa granada aqui? Seria legal, mano, estragou uma bola essa granada, hein. Peraí. Ela tem colisão, mano. A granada tem colisão. E tem mesmo, ó. A granada parece ser um item. Ó. Ah, dá hora essa mecânica aqui, mano. A pessoa tá com a granada na cabeça do cara e dá um HS a ele, velho. Da hora. Mas beleza, bora ver os outros mapas, ó, mano. Vamos ver o que tem mais aqui nesse jogo aqui. Vamos sair do Praza. Do Praza. Eita, aconteceu aqui. Use kill if you are stuck. Será que é porque tá bugado? Você usou o barra kill pra se matar? Deve ser, hein. Vamos ver. Não quero trocar de modo não de arma. Outra música é bacana, hein, rapaziada. Ó, rapaz. Toy Garden, Hub Shop, Rump's Room, PVC, Nike Bar, Hook, Castle, Batmap, Class, Chess, Rundle. Vamos colocar, mano. Toy Garden. Toy Garden eu gosto, mano. Toy Garden eu acho uma penha da hora. Caraca, vai. Explodindo a minha orelha agora com esse volume alto aqui. Sem cortes esse vídeo aqui, hein, rapaziada. Pra vocês verem tudo mesmo. Sem edição, sem nada, mano. Pra você ver os bugs e tal. E parece que bugou já, mano, aqui. Porque não tá entrando no mapa, velho. Rapaz, será que bugou mesmo, mano? Rapaziada, acho que bugou mesmo, velho. Pera aí. É, bugou mesmo. Pô, rapaziada. Então bugou aquele mapa lá, mano. Tentei entrar lá na... Toy Garden, velho. Mas bugou tudo. Bora tentar entrar na Chess agora aqui, velho. Vamos ver se vai dar certo. Vamos lá, meu patrão. Vamos ver se vai dar certo. Aí na Chess entrou. Relógio doidão aqui, moleque. É o Beyblade. É o Beyblade, moleque. Cara, quase que eu me mato aqui já. Olha o bagulhinho piscando igual louco. Rapaz, mano. O bichinho tá durão, velho. Entendido, não entendei não, né, mano? Deus, o que eu tô falando? Vamos ver aqui, mano, o pulo, ó. Vocês veem, mano, que o pulo tá bem alto, velho. Vocês podem ver aqui, ó. Que o pulo tá pulando alto pra caralho. Parece até o zumbi lá do jeito de antigamente. Porque, pra quem não tá ligado, o zumbi pulava mais alto antes. Eu acho, né? Ah, não. Acho que, se não me engano, o zumbi pulava mais alto. Ou tinha mais velocidade. Ou tinha... Pegava mais longe também. Era algo assim. Deixa eu ver se... A gente se mata quando cai aqui embaixo. Meu amigo, o que que foi isso? Peraí, velho. Tem que ver esse negócio de novo aqui. Meu Deus do céu, velho. Olha essa animação de morte, velho. Mais baseado. É um beta, né, mano? Não pode criar muito também, não. É um beta, velho, a animação. Mas eles podiam ter molhar um pouquinho essa animação, velho. Essa animação tá bem feia, na moral. Peraí, agora tem bazuca? Ah, não, não tem, não. Olha o recarregamento de arma, moleque. Não, 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 não. Reloadando. Deixa eu dar uma olhada no mapa aqui, velho. O mapa é a mesma coisa, né? Não tinha muitas coisas que eles mudarem. Ah, sacanagem, mano. Não colocaram a musiquinha do cachorrinho? Aquela tananana... Ah, não sei cantar aquela musiquinha não, mano. Mas tem uma musiquinha quando chega perto desse radinho aqui, velho. Eu acho que não dá pra subir lá em cima. Vamos ver se dá pra subir aqui. Vamos ver. Mais habilidades de parkureiro. Ah, não. Acho que não dá pra subir aqui não, hein, rapaziada. Que triste, mano. Não queria subir lá em cima. Pra ver como tá o cachorrinho, né, velho. Rapaziada, não vai esquecer aí, mano. Granada loucou aqui, velho. Essa caralho é foda pra caralho. Não, 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 não. Estou reloadando! Ó, a granada é uma entidade, mano. Dá pra subir em cima dela, ó. Parece que é meio que um objeto essa granada, ó. Você consegue subir em cima dela. Aí, aí. Ah, caiu de novo, não. Rapaziada, mas sim, mano. Não tem muito o que mostrar aqui, rapaziada. É um beta. Eu acho que eu vou mostrar pra vocês aqui como que tá a loja e a cápsula, mano. Pera aí, deixa eu só ir aqui. Rapaz, vocês podem ver que o meu inglês é muito bom, né, velho. Vamos ver aqui no shop. Tem umas milhazinhas aqui, mano. Não posso comprar nada, porque eu sou pobre, né. Eles estão negando. Rifle. Tem rifle. Rifle é esse aqui, mano. Louco, eu nunca vi esse rifle aqui não, velho. Isso é louco. Tem a aqua aqui, mano. Essa aqua aqui é forte pra caralho, hein, velho. Vamos ver se vai tá forte aqui. Sniper. MG. Bazuquinha. Granada. Presentinho. Vamos ver. Parts. Original. Acessório não tem nenhum. Não, acessório tem. Só partes que não. Itens também não. Pra comprar... Parece que pra pegar outros personagens tem que comprar, velho. Você pode ver que a perna do chip aqui tá na frente do bagulho aqui, mano. É beta, rapaziada. É beta. Mas tem coisa de cupom aqui, mano. Ó, tem os itens de cupom aqui, velho. Tá tirando. Tem uma Lucifer aqui, mano. Uma Império, uma Gabriel, uma Persis, uma Hermes e uma Zeus. Eu lembro o nome das armas ainda, mano. Não sei nem como. As partes aqui. Tem alguma coisa, será? Não. Vamos ver as armas, então. Pum, pum. Amelie, rifle. Esse rifle aqui é da hora, né, velho? Na moral. Era meu sonho ter esse riflezinho aqui no micro-vote original. Shotgun, sniper, MG, bazuca e granada. Rapaziada, pode estar tendo um fundo... Um fundo. Um som de ventilador no fundo aqui, moleque. É por causa que tá calor pra caramba aqui, velho. No meu quarto. Eu não tenho ar-condicionado, né? Tem que gravar assim. Ou eu gravar assim com o ventilador de fundo ou fica um calor do caralho. Eu não quero ficar com o calor do caralho aqui, não, mano. Mas, rapaziada, esquece aí, mano. Mostrei de tudo aqui, velho. Vamos ver se tem alguém aqui no chat. Deixa eu ver. O que eu fiz aqui? Peraí. Eu buguei tudo aqui, mano. Oxi. Aqui, os caras que estão online. Tem um cara que tá jogando aqui, mano. A Lucy tá nível... Nível 9 já, caraca. Paper, join, block, trade. Ó, tem até trade aqui, velho. Rapaz, agora eu buguei tudo mesmo, hein? Mas e aí, rapaziada? Eu buguei tudo aqui, mano. O jogo Toy Shooter sai em beta, rapaziada. Então, você tá ligado, né, moleque? Pra dar aquela fortalecida. Eu tô voltando a trazer vídeo aqui pra vocês aqui. Pelo menos 2 microvolts por semana, rapaziada. Então, deixa aqui o likezinho pra me ajudar, né, mano. A me inspirar a trazer vídeo pra vocês aqui. Deixa o likezinho. Se inscreve no canal pra dar aquela fortalecida. Fica com Deus. É isso aí, rapaziada. Falou-se. I feel like this is long overdue Know me and I've known you too This liquor got me talking truth You got, yeah Stop playing hard to get on Yeah, I feel like this is long overdue Obrigado.